Quando a gente ama não há nada que temer Caem as barreiras, nada pode nos vencer Nem bruxas, nem poções, nem monstros, nem dragões Quando a gente ama pra valer Quando a gente ama não há nada que temer Caem as barreiras, nada pode nos vencer Nem bruxas, nem poções, nem monstros, nem dragões Quando a gente ama pra valer Plantar os sonhos como a gente quis Pelos caminhos de viver feliz Faz plantar a força, nós temos o poder Quando a gente ama pra valer Quando a gente ama não há nada que temer Caem as barreiras, nada pode nos vencer Nem bruxas, nem poções, nem monstros, nem dragões Quando a gente ama pra valer Plantar os sonhos como a gente quis Pelos caminhos de viver feliz Faz pra cada força, nós temos o poder Quando a gente ama pra valer Quando a gente ama pra valer Ama pra valer Ama pra valer E aí 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 E aí